Leozinho! Leozinho! Acorda, Leozinho, acorda! O que foi acontecer, meu? Cara, já é de manhã. Já amanheceu, é sério? Sim, Leonardo, já amanheceu. Eu fui te procurar e você tava aqui. Você dormiu aqui? Thali... Eu passei a madrugada inteira, Thali, pesquisando algumas coisas da avó da Esther. Eu até perguntei algumas coisas pra Esther antes dela dormir e ela me deu características da avó dela. Eu fiz até uma caricatura. O que você achou? Eu acho que isso parece tudo, menos uma pessoa. Thali, eu tô falando sério, Thali. Não é brincadeira, não. Ela pintou as características que a Esther me falou. Olha isso! Eu botei até o nome. Vó da Esther. Leozinho, você acha que com isso a gente vai achar ela? Claro que não! Não, Thali. Porque a gente não tem só isso. E temos mais o quê? Um estudo que eu fiz. Olha, Thali. Tá. Olhando bem, a Esther falou que a avó dela levava ela sempre no shopping. Porém, ela era médica. Então procurei todos os hospitais que eram perto de shopping. E adivinha quantos eu encontrei? Quantos? Nenhum. Mas... Então você não achou nada? Não, Thali. Eu repensei. Então pensei assim. Vem cá. Se não tem nenhum hospital perto de shopping, será que tem algum hospital dentro do shopping? E adivinha quantos tem? Quantos? Nenhum. Ai, Leozinho. E você achou o quê então, cara? Eu descobri que provavelmente tudo indica, talvez, a avó dela trabalhe dentro de uma clínica. E a Esther, por ser uma criança, acha que é um hospital. Tá. Tá tendo lógica, pelo menos. Mas calma aí. Eu selecionei uma lista dos shoppings que tem clínica na cidade vizinha. Que é a cidade mais próxima que ela pode ter vindo, né, Thali? E nós vamos lá agora. Vamos, Thali. Ai, Leozinho. Pra que essa obsessão agora? Os inscritos, Thali. Os inscritos. Eles comentaram bastante. Então a gente tem que cumprir tudo o que eles falam a gente faz. Vamos. Tá bom. Só tem dois shoppings nessa cidade que tem clínica, né? E esse daqui é um deles. Mas sabe qual é o diferencial? Qual é? Esse é o único que tem dermatologista, Thali. E se ela falou que a avó passava creme na pele dela, provavelmente é uma profissional de cuidado de pele, né? A dermatologista. Leozinho, isso é só uma suposição. A gente não tem certeza disso. Thali, não custa nada subir e olhar. Você pergunta, você vê se mostra a caricatura que eu fiz. Vai que você encontra. Leozinho, aquela caricatura não tá muito legal não, né? Mas tudo bem. Eu vou perguntar se tem alguma médica que perdeu a neta. É mais fácil fazer dessa forma, né? Você tem razão, Thali. Mas a gente vai conseguir. Eu tenho intuição. Eu tô falando sério. A gente vai conseguir. Eu faço o seguinte. Sim. Eu vou encostar na frente. Você desce e vai lá olhar. É o tempo que eu procuro uma vaga, beleza? Mas depois você vai atrás de mim, né? Claro que eu vou, Thali. Porque assim, dois perguntando se é melhor que um, né? Thali, você tá com vergonha de falar. A gente tem que encontrar a avó dela. Tô certeza que se a véia estiver viva, não tiver batido as botas, né? Ela vai estar com saudade da neta. Então, pelo amor de Deus, pensa nisso. Eu tô pensando, Leozinho. Eu só não queria fazer só. Porque nós dois somos uma dupla. Mas tudo bem. Eu vou sozinha, vai. Me deixa lá na porta e procura uma vaga. Tô indo. Vamos ver se a avó da Esté tá aqui. Ai, cara. Eu não sei porquê, mas eu tô nervosa. Ai, meu Deus. A clínica tá fechada. Olha. Olha. E agora? O que eu vou fazer? Olha pra mim, gente. Não tem ninguém aqui. Ai. Eu vou ter que voltar pra lá. Caralho. Não acredito. Ai. Gente, é inacreditável como isso pode acontecer com a gente. Ai. Mas nem tá na hora da clínica tá fechada. Por que já fechou? Ai. Eu acho que o Leozinho tava errado na intuição dele. Cara, por que eu confio no Leozinho, né? Por que eu confio no Leozinho? Ai, gente. Que... Ai. Leozinho. Ai. Bom, consegui o lugar daqui. Mas a clínica tá fechada. Como assim tá fechada? Tem cadeado e tudo na porta da clínica. Velho... Era a minha única esperança estar ali. Ai, eu não sei porque eu acredito em você. Era óbvio que isso não ia acontecer, né? Cara, e agora? A gente vai pra onde? Tá, Leozinho. Vamos voltar pra casa. Esquece essa história, velho. Oxi. O que foi? Tem uma véia ali. De jaleco. Tá ali ali. Acho que ela percebeu que você vai contar pra ela. Vai falar com ela. Vamos falar com ela logo. Ei, 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 ei. Tudo bom? Tudo. Boa noite. Boa noite. Como é que eu falo? Vem pra cá, vem pra cá. Vamos sair do meio da pinta. Senhora... A senhora é médica? Sim. Mas... A senhora é médica de pele? Aquela dermatologista? Dermatologista. É muita coincidência. É porque... É porque a gente tá procurando uma senhora que é a avó de uma menina que se perdeu. E a gente encontrou essa menina. O nome dela é Esther. Então é minha neta. É essa aqui? Sim, essa é minha neta. Onde vocês encontraram ela? Ela apareceu. Ela apareceu, doutora. Lá na rua. E... Assim... A nossa filha meio que maltratou ela. Mas depois... Ela... Virou a nossa... Nova filha. É, a gente trouxe ela pra casa. Mas aí depois ela contou a história da avó dela. Que ela tinha se perdido da avó. E a gente foi pegando as dias que ela deu. E veio parar aqui. Eu nem esperava achar a senhora. Eu preciso então ver ela. Eu preciso ver. Eu preciso ver ela. Olha... Ela tá lá em casa, então... Vamos lá, vamos lá. Entra aqui, doutora. Entra no carro aí. Entra no carro, doutora. Abre pra ela, Leozinho. Vai, doutora. Vai, Leozinho. Vai abrir ali pra senhora. Ai, meu Deus. Eu nem acredito. É muito longe, é? Não, é mais ou menos. Mais ou menos. A gente tá um pouquinho ali porque é na outra cidade. Mas eu não acredito que a gente encontrou a senhora. É impressionante estar ali. Cara, muita coincidência. Meu Deus. O rosto da senhora é a minha familiar. É... Tali. Você conhece essa mulher de algum lugar? Leozinho. Não foi ela. Não. Foi ela que a gente levou a axa no dia. Foi ela. Foi ela que me denunciou, Tali. A senhora só me denunciou pra polícia. Eu denunciei? Foi, foi sim. Porque minha filha tava de tatuagem. Ah, sobre a tatuagem. É isso mesmo. Eu tinha que denunciar. Não, mas era no final. A senhora não tá entendendo. No final era falsa. Não era de verdade, não. E eu fui preso. Mas vamos lá, vamos lá. Desculpe, viu? Porque pra mim ali era uma tatuagem fixa ali. Eu pensei que fosse normal. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que a senhora encontre a sua neta e dê tudo certo. Coincidência, né? É, muita coincidência. Vamos, gente. Vamos, Leozinho. Chega que eu tô suando frio. Chega que eu tô suando frio. Meu Deus. Ai. Gente, pra onde vocês estão me levando? A gente tá levando a senhora pra ver sua neta. Ela tá na nossa casa. É. É porque esse shopping foi muito longe que a gente foi encontrar a senhora, né? Sim, a senhora trabalha muito longe da nossa casa. Mas calma. Calma, doutora. A gente tá chegando já. Faltam alguns minutos só pra você rever sua neta. A gente vai ficar muito feliz. Eu não acredito que a gente consiga encontrar a senhora. Doutora. Ai. Abre a porta pra doutora. Desculpa. Que falta de educação. Ai. 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 É aqui, doutora. Chegamos. Ai. 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 Eu tô nervoso, velho. Eu também tô. Pode entrar, ó. A casa é simples, tá? É humilde, mas se sinta em casa. Ai. Té. Esté. Té. Vá. Oi, minha neta Esté. Foi de boa eu te encontrar. Tantos anos te procurando. Eu também, com muita saudade de você. Você vai comigo pra casa agora. Sim. É certo? Tchau, irmão. Tchau. Ah. 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 Oi, Anaxa. O que foi? Estou acostumada com ela. Eu amava ela. Eu fiz as pazes com ela. Eu já ia dividir meu brinquedo favorito, o Berry Bonnie. Ai. Tchau, Dary. Tchau, Léo. Oh, Té Mas a gente pode ser todos amigos, né? Uma grande família É verdade Nós podemos marcar que às vezes Té É sua filha, ir pra lá brincar com ela No dia da minha folga Ela pode ir Né, Té? Você gostou? Leozinho, você tá chorando? Leozinho O que você quer, véi? Para com isso Mas a irmã vai estar aqui Leozinho, a gente fez o bem, Leozinho Ela tem que ir Com a avó No meu caso aí Eu só tenho a guerra de seis Adeus em primeiro lugar E em segundo é vocês, por vocês terem encontrado a minha neta Minha querida neta Que bom que tudo no final deu certo, né? Tchau, Té Tchau Você promete que você volta? Sim Tá, ela volta, tá bom? Não Ai, dá um abraço lá em sua irmã Que não pode ser de verdade Mas vai ser pra sempre de coração Tchau Tchau Tchau, Estê Dá tchau a ela, Leozinho Tchau 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 Filha, filha não Ex-filha Tchau 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 A gente vai seguir, tá, Léo? Primeiro é só me denuncia e depois leva a minha filha Ai, vamos entrar, Leozinho, vamos Vamos entrar, família O importante É que ela vai estar sempre no nosso coração E ela vai poder voltar pra aqui, tá? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Teve um final feliz Leozinho Valeu Beijo da Thales, gente Ai, Léo